Oi, gente! Sejam bem-vindas ao tour pelo quarto do Davi. Gente, eu tô muito feliz em compartilhar com vocês o resultado do quartinho do neném, tudo que fizemos, tudo que a gente comprou, tudo que a gente instalou. Pra quem acompanhou aqui o diário da decoração do quarto dele, sabe que a gente fez tudo sozinhos, aos poucos. Seguimos uma linha de decoração assim, com tons de verde, verde, branco e cinza, aquele verde bem clarinho, que é um verde menta. E eu tô muito feliz com o resultado, quero compartilhar com vocês, mostrar tudo, espero que vocês gostem. Já deixa o like no comecinho aqui do vídeo, se inscreve se você é novo ou nova por aqui. Estamos de 37 rumo a 38 semanas de gestação. Daqui a pouquinho tem um neném aqui, desfrutando, aproveitando cada espaço desse quartinho. Então, bora lá, deixa eu mostrar tudo pra vocês. Bom, assim que a gente entra pelo quarto dele, tem esses três ganchinhos aqui que eu coloquei na porta. Pra gente colocar, de repente, uma toalha, colocar alguma roupinha. Esse é o quartinho dele, a gente entra e já dá de cara com o berço. Esse berço é o berço tamanho americano, ele é um pouquinho maior, mais compridinho. E ele é um berço dois em um. Então, depois, futuramente, dá pra gente tirar aqui os estrados e tirar essa grade aqui também. E usar o bercinho dele como cama. Ele vira uma cama depois. Esse daqui é o kit berço, eu já mostrei pra vocês no último vídeo do Diário da Decoração. Mostrei todos os detalhes, montando, lavando. Todo kit berço que tem esse tema aqui de verde e branco. Então, aqui tem uma almofada, dois rolinhos de proteção. Aqui embaixo tem um lençol com um cobre-leito. Uma almofadinha. O ninho redutor. E a minha almofada de amamentação. A princípio, nos primeiros dias de vida do bebê, ele vai dormir dentro do ninho, com supervisão. E ele sempre vai estar próximo de mim. E durante as noites, ele vai dormir no nosso quarto, dentro do carrinho. Dentro do ninho, mas dentro do carrinho, tá? Quando ele vier pro berço, obviamente que a gente vai ter a babá eletrônica aqui. E eu vou tirar todas essas almofadas, né? Pra não correr o risco de sufocamento. Aqui tem uma neninha que ele ganhou de presente. Olha só que coisa mais fofa de dinossauro. E aqui tem um brinquedinho que ele ganhou também. Que liga aqui, ó. Coloca a pilha. E ela toca a música, fica girando. É bem bonitinha. E a gente já colocou aqui no bercinho dele. O dilema do mosquiteiro, eu coloquei, mas não sei se a gente vai usar no nosso dia-a-dia. Se vai ser uma coisa, assim, realmente útil. Até porque a gente mora em apartamento. Mas fica a coisa mais linda, né, gente? Dentro do bercinho. Então eu deixei o mosquiteiro pra dar esse charme maior. E deixar o bercinho com cara de berço mesmo. Deixar ele mais cheinho. Mas depois a gente vê no nosso dia-a-dia como que vai ser. Aqui nessa parede, a gente fez a aplicação de papel de parede. De nós mesmos que fizemos. Esse papel de parede, ele é autoadesivo. Então foi bem fácil e bem simples de aplicar. E instalamos também o rodameio. Esse rodameio também, ele é autocolante, né? É adesivado. Super simples também de fazer e de aplicar. E aqui na nossa casa, todas as paredes, elas têm esse tonzinho aqui de cinza. Que a gente manteve, a gente só deu uma pintada aqui, deu uma caprichada na pintura do tom de cinza. E aplicamos o papel de parede aqui na metade da parede do quarto. Pra complementar, eu coloquei três nichos aqui, branquinhos. Com alguns brinquedinhos, brinquedinhos Montessori, que eu comprei. Então tem um trenzinho aqui, tem uns carrinhos aqui de madeira, um jacarezinho. Olha só a coisa mais fofa, gente. Olha que amor. Então são os primeiros brinquedinhos dele. A princípio, como ele vai ser bebezinho, ele não vai usar nenhum brinquedinho desse. Mas eu já coloquei aqui pra dar uma carinha de quarto de criança. Pra dar um charme, pra usar como decoração também. E aqui tem um jogo de cubos com o nome dele, Davi. E uma câmera ali fotográfica também, nessa linha Montessori. Aqui, gente, a gente fez esse guarda-roupa pra usar mesmo, pras roupinhas do bebê. Por mais que eu tenha esse outro guarda-roupa aqui planejado. Acontece que esse guarda-roupa planejado, a gente usa. Tem as coisas do meu marido, então ele tá lotado. Eu não queria tirar nada desse guarda-roupa. Até porque a gente mora num apartamento pequeno. E apartamento é uma coisa que a gente precisa, né? Arranjar espaço. Então esse guarda-roupa vai continuar sendo usado por nós. E aí, pra ele não ficar sem, a gente mandou fazer esse guarda-roupinha aqui. Que ele é bem simples, ó. Basicamente tem um espaço, assim, bem funcional pras coisinhas de bebê. Bebê não precisa de muito espaço. Só uma cômoda, na maioria das vezes, a gente já consegue suprir as necessidades do bebê. Mas eu quis colocar esse guarda-roupinha aqui pra gente colocar as roupinhas dele. Fazer um estoque aqui de produtos de higiene. Usar as gavetas aqui também, ó. Já tem vídeo aqui no canal da organização do guarda-roupa. Da organização da cômoda. Lavando e dobrando e passando todas as roupinhas dele. Eu vou deixar tudo linkado nos cards aqui em cima pra vocês. Pra vocês irem lá assistir. É onde eu mostro todo o enxoval completo do Davi, tá bom? Mas só pra vocês terem uma ideia do guarda-roupa dele. Ali tem um pequeno estoque de fraldas. Que em breve a gente vai usar. E algumas roupinhas penduradinhas ali. Do lado de cá nós temos a cômoda. Essa é a cômoda, assim, principal. Com todas as roupas do bebê. Ela tem quatro gavetas bem grandes, bem espaçosas. Uma gavetinha aqui que eu fiz de produtos de higiene. Produtos assim, que eu vou usar no meu dia a dia. Então tem fraldinha, pomada, um pacotinho de algodão. Cotonete, a escovinha dele de cabelo, cortador de unha. Então aqui é aquele kit de higiene que a gente usa na nossa rotina. Na parte de cima aqui da cômoda eu tenho o trocador dele. Que é na mesma linha do kit berço. E o kit higiene. Porque a princípio eu quero fazer toda a higiene dele com água quente e algodão. Obviamente que, né, a gente vai ter o lencinho umedecido pra uma emergência. Pra um momento meio que de desespero. Mas a ideia é a gente usar em todas as trocas dele a água quente e o algodão. Então aqui já tem algodão que eu coloquei. Aqui cotonete. Aqui o potinho pra gente usar água. A água da garrafa térmica, né, que a gente vai colocar no dia, no momento. E aqui o álcool 70 que eu vou colocar nesse potinho aqui quando a gente começar a usar. Aqui tem o amigurumim que ele ganhou. Coisa mais fofa de dinossauro. E aqui tem um vazinho que eu montei pra deixar de decoração. Pra seguir a mesma linha do verde, do branco e do cinza, eu coloquei essa cortina aqui. Que ficou a coisa mais linda, gente. Olha só. Ela tem esse barrado aqui verdinho e branca. Ela é uma cortina simples, mas deu um toque todo especial aqui no quartinho dele. E aqui a gente seguiu uma linha de decoração com quadrinhos. Ali é uma placa de ar-condicionado que a gente pretende colocar. Não sei se eu vou pôr, não sei se, né, como que vai ser o verão aqui. Mas já tem ponto de ar-condicionado ali, caso a gente queira comprar e instalar. E aqui eu coloquei alguns quadrinhos e alguns itens de decoração pro quartinho dele. Do lado aqui da cômoda tem uma baguncinha. Que a gente vai basicamente tirar assim que a gente ganhar neném, assim que ele chegar aqui em casa. Que é o carrinho dele. Então eu vou montar esse carrinho lá no meu quarto. Nesse espaço aqui que tá o carrinho eu vou colocar a lixeira. Que a gente ainda não comprou, pretendemos comprar em breve. E a gente ganhou recentemente esses pacotes de fralda aqui. Que é tamanho M. E aí eu pretendo colocar lá naquele espaço do guarda-roupa que eu mostrei pra vocês. Só que eu preciso tirar e usar aquelas fraldas P que estão lá. E depois eu coloco essas fraldas M lá no guarda-roupa pra deixar tudo organizado. Aqui é a única mala maternidade que tá aqui ainda. Que é a mala do Rafa, do meu esposo. E a gente deixou essa mala aqui porque na hora que a gente for pra maternidade eu ainda quero colocar algumas coisas de higiene pessoal. Que a gente tá usando no momento. E as outras malas, tanto a minha mala como a mala do bebê, já estão lá no carro. Então só tem essa malinha aqui pra gente sair com ela na hora de ir pra maternidade. E pra finalizar, quero mostrar pra vocês esse tapete. Eu queria muito um tapete assim simples, mas que ele fosse antiderrapante, né? Que ele não escorregasse. E eu encontrei esse daqui na internet. Não é o tapete mais lindo do mundo. Eu não sei se pra vocês tá aparecendo o verde correto, né? Mas ele é o mesmo tom de verde que o do Kitty Burst. Eu acho que tá meio vibrante aí pra vocês. Mas a princípio ele é branco, meio palha assim, sabe? Com essas bolinhas verde. E eu gostei, gente. Eu queria um tapete aqui pro quarto dele. Eu achei esse, eu achei que ficou bonitinho. E é o que a gente vai usar no momento. Mas esse é o quartinho do Davi. É um quarto pequeno, mas é um quarto que ficou muito aconchegante. A gente decidiu em não ter a poltrona amamentação. Mas é uma coisa que caso eu veja necessidade, eu vou colocar ela aqui nesse cantinho. A princípio, né? A gente não sabe se vai usar, se a gente vai se adaptar, se ela vai virar um cantinho de bagunça. Então eu não comprei, não fiz esse investimento. Mas vamos ver como que vai ser na nossa rotina. Qualquer coisa tem um cantinho dela aqui. Mas a princípio o Davi já tem o seu quarto pronto. E ficou assim. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Qual item vocês mais gostaram. E eu vou deixar aqui no box de informações. De onde é cada coisa, cada item. De onde é cada coisinha de decoração. Pra vocês terem essas informações aí. Caso vocês queiram comprar, se inspirar aqui no quartinho dele. Eu vou deixar todas as informações aqui no box de informações. E eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostaram. Se vocês acharam bonito. E agora eu volto aqui nesse quartinho. Apenas com o bebê no colo. Não vejo a hora de compartilhar com vocês a nossa rotina por aqui. Vai ser muito gostoso. Muito especial. E é isso. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal se você é novo ou nova por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Um super beijo. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho